A campanha de prevenção à AIDS foi uma parceria do Departamento de Saúde da Alego com o grupo Pela Vida, projeto Viva Melhor Sabendo. Os servidores podiam fazer de graça exames de fluido oral para detectar a presença do HIV, vírus da imunodeficiência humana. Antes era feita uma triagem sobre a vida do paciente, aspectos sobre a vida sexual e vacinas. Aqui hoje nós estamos fazendo o teste fluido oral, que é o teste rápido. Não só para saber, mas sim para também começar o tratamento e deixar de ser um portador. Porque à medida que você sabe, você já começa também a se tratar e prevenir as outras pessoas, os seus parceiros, que não saia contaminando. O teste do fluido oral ou o teste da mucosa sai rapidinho o resultado, em menos de 15 minutos. Se der positivo, os profissionais aqui da saúde encaminham o paciente para a rede de saúde pública, para a realização de exames de sangue mais precisos e também acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Essa triagem, quando nós fazemos a triagem, se deu positivo, se você não tomou a vacina antigripal, porque quem tomou a vacina antigripal, a pessoa não pode fazer o teste durante 15 dias, só depois de mais ou menos 20 dias. Agora, se ela não tomou e deu positivo, encaminhamento é fazer o positivo, o confirmatório. É infalível. É 100% na triagem, 100% na confirmatória. Os exames também foram realizados durante a tarde. Legenda Adriana Zanotto